Nesse vídeo eu vou te falar a verdade sobre o Moyu RS3M e te falar se ele pode mesmo bater de frente com os cubos top de linha do mercado. Olá, tudo bem? Meu nome é Adel Fonseca, esse aqui é o canal O Cubo e nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa do Moyu RS3M, que é o cubo sensação de 2020. E eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse cubo. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, beleza? Agora, bora pra esse review de respeito. O RS3M 2020 é a versão nova do MF3 RS3M, só que abreviaram aquele nome gigantesco que o cubo tinha e agora virou só RS3M, que é um nome bem melhor. Se você for comparar os preços, o RS3M custa uma média de 9 dólares, enquanto cubos como o Moyu Weilong WRM, GANXS e Valkyrie 3 Elite custam absurdamente mais. Isso conta pontos preciosos a favor do RS3M se você quiser um cubo barato que possa ser o seu main. O cubo vem numa caixa simples, que eu garanto pra você que é bem menor do que parece no vídeo. E junto com o cubo vem uma base da Moyu, uma caixinha de acessórios, que tem dentro uma chave Philips, uma ferramenta pra ajuste do compressor de mola e um compressor extra caso você precise. Além, claro, daquele card da Moyu e manual que sempre vem nos cubos. E falando nesse compressor, é um upgrade muito interessante do RS3M em relação ao seu antecessor. Esse sistema de compressão de mola surgiu no GTS3M e tem no WRM também. O que ele faz basicamente é limitar o quanto a mola pode comprimir ou expandir, sem que isso sacrifique de alguma forma o corta-quinas. Assim você tem um cubo que corre menos riscos de pops e corner twists, tem um fininho mais confortável e também mantém o corta-quinas decente. Esse mecanismo de compressão de mola tem 8 níveis e você pode regular ele do jeito que melhor funcionar pra você. Tudo sobre esse sistema de compressão de molas esclarecido, agora vamos pro cubo em si. Fora da caixa, o cubo tem um visual muito bonito. As cores não se confundem e tem uma pegada meio fosca que lembra bastante o Wilson Little Magic. E eu curto bastante isso. Nos primeiros giros, sem nenhum ajuste prévio, eu notei que o cubo veio meio seco de fábrica, o que é bem comum e isso deu um fininho pra ele meio crespo. Mas como eu costumo limpar os cubos novos e lubrificar também, esse problema foi facilmente resolvido. O cubo veio um pouco apertado demais também. Outra coisa que eu notei e que eu já tinha ouvido falar é o rangido das molas, que realmente é algo bem presente nesse cubo, mas que pode ser resolvido tranquilamente com um lube específico pra core, como o Lubico Black ou então o Biocube Core. O cubo setado é muito rápido e conta com uma boa estabilidade. Os ímãs que muita gente reclamou que são fracos, na minha opinião, tem uma intensidade perfeita. Mas algumas pessoas com um giro mais rápido e que precisem de um maior controle dos ímãs podem ter problemas com esse cubo. O corta-quinas do RS3M é fantástico. Corta a 45 graus tranquilo como qualquer cubo hoje em dia e vai até muito além disso, corta praticamente o cubo todo. Já o corta-quinas reverso não é tão bom e chega a ter um pouco de dificuldade peça com peça, mas nada que prejudique o desempenho do cubo de alguma forma. Eu testei vários níveis de regulagem da compressão e o que mais me agradou foi o nível meio intermediário no terceiro clique. O feeling do RS3M é muito agradável, gente, não dá vontade de parar de mexer nele. Pela fraqueza dos ímãs, eu acho que ele se adequa melhor a cubistas que tenham um giro rápido, mas controlado também. Ou se você for muito rápido, que tenha um cubo modificado com ímãs extras para dar aquela estabilidade, beleza? Uma coisa que eu curti bastante do RS3M é que, pelo menos pra mim, ele se mostrou um cubo com bastante potencial para OH. Pelo fato dele ser ligeiramente menor que os outros cubos, ter ímãs não tão fortes e também lembrar demais o GTS2M, que é o rei dos cubos para OH, né? O RS3M, gente, foi uma grata surpresa, porque entrega um desempenho incrível para um cubo budget. E pode tranquilamente bater de frente com o cubo de flagship do mercado. Se você quer um cubo barato, magnético e que vai te dar rapidez, certa estabilidade e muito conforto durante as solvias, o RS3M vai te fazer muito feliz. E aí, curtiu o vídeo? Fala pra mim aqui nos comentários o que você achou, beleza? E não esquece de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e compartilhar. Também segue a gente no Insta porque tem muito conteúdo da hora lá, beleza? Meu nome é Adel Fonseca, esse é o canal Cubo e até o próximo vídeo.